oi oi pessoal nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês a situação que ficou minha jabuticaba depois da produção ela ficou bastante frutinho seco iguais a este e eu vou mostrar pra vocês agora como faço a minha limpeza no tronco dela no caule né pra que possa vir produzir de novo tá porque eu não deixo essa sujeira toda que os bichos deixam eles bem explicam as passarinhos eles ficam aí algumas frutas não caem ficam aí secam e ficam assim fica tudo feio aí o que eu faço eu venho e tiro todas essas frutinhas secas porque elas caem com o tempo aí depois disso eu tiro com a mão porque se elas caem elas terminam nascendo lá embaixo né no vaso e aí depois terminam tirando a energia da planta né ó aqui ó já tá vindo novos novas florações só que com a sujeira que tá por causa do por causa dessas casquinhas que ela sai ó e depois de uma produção elas formam uma casca elas despelam essas daí ó que elas elas estão se desfazendo aí quando não vai ficar aí ficam grudadas assim ó enche de teias de aranha ó tá vendo tem algumas florzinha ó já apontando ó novas florzinhas mas eu vou descartar essas florzinha vou tirar tudo porque aí eu vou passar uma escova vou tá tirando grosso né que seriam as jabuticabas que estão secas eu vou tirar com a mão mesmo com essas casquinhas aqui ó tá vendo essas grandes eu tiro com a mão mesmo tá vendo muito fácil e essas jabuticabas secas que os passarinhos não quiseram levar eu vou tirar e vou jogar tudo fora e depois eu vou vir com a escova vou estar mostrando para vocês como é que eu faço a limpeza tá vendo eu uso essa escova aqui que não é tão grossa que não vai danificar o caule eu vou tirar com a mão eu tiro as jabuticabas secas ó eles deixaram bastante e vou passando a mão ó nesses mais finos e na parte grossa eu passo a escova que é pra tá ajudando a tirar que tem teia de aranha tem essas peles secas né que que se forma na jabuticaba é dela né e quando ela tá quando ela vai produzir de novo ela solta essas essas casquinhas e começa a nascer novas novas floração né aí eu faço isso ó quando ela dá uma produção muito grande como deu essa última que eu mostrei no vídeo pra vocês é assim que eu faço eu faço a eu faço a a colheita depois eu venho depois que eu deixo alguns pássaros eu venho com a escova ó esse esse é a quantidade de frutos eu deixei porque eu queria deixar para vocês verem nesse vídeo como que eu faço a limpeza né com caldo dela porque essa limpeza é necessária a gente fazer quando ela produz muito ó esse galho aqui ó eu vou ter que tirar ele eu não vou tirar ele agora vou tá tirando ele com a tesoura e também não vai ser hoje porque nós não estamos na lua certa de fazer poda de galho depois eu vou tá fazendo a poda de galho nele ó tem galhos aqui ó tá vendo que vai ser necessário tá retirando aqui também esses galhos eles estão aí só para sombrear por dentro da copa isso não pode acontecer aqui é um flagrante agora passarinho veio tomar água aqui eu já terminei aqui eu já tô mostrando para vocês como que ela tá após a limpeza olha como olha como ela melhorou bastante depois que eu limpei ó fazia tanto tempo que eu deixei ela da naquela situação que ela ficou com o tronco até manchado eu tava esperando pra fazer o vídeo pra vocês olha a diferença que ela ficou ó toda limpinha só os galhos depois vou tá fazendo uma poda de galho nela depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa poda ela tá muito grande ela tá muito alta pra mim já ainda não fiz uma poda de raiz nela depois vou tá fazendo aqui ó embaixo tá vendo eu deixei aqui pra servir como adubo também mas olha as jabuticaba secas que caíram aqui ó tá vendo tudo que eu retirei na hora da limpeza eu deixo tudo aqui mesmo pra servir de adubo e ela ficou assim ó toda limpinha olha o á gold né o ô ó ó